Bom apetite. Valeu. Valeu. Beleza. Atacar. Bom, chefe, agora a gente quer que você seja nosso parceiro. Pegalho. Só que você vai ter que passar num testezinho primeiro. Mais, coloca mais aí. Esse enrolado de alface está recheado com a nossa lealdade, amizade e sinceridade. É só você comer numa bocada só. Fala. Vai, passa. 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 Vai, passa.